Boa tarde, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kéuri Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de projeto de vida aqui pelo canal Educação. Então, na nossa aula de hoje, dia 1º de agosto, nós estamos aqui iniciando o nosso segundo semestre. Então, vocês que estão aqui assistindo a nossa aula através do nosso canal no YouTube, por favor, apareçam aqui no nosso bate-papo, me mandem aqui um oi. Você que está aí na sua cidade, fala aqui comigo, os professores presenciais, mandem aqui mensagem, coloque o nome da escola, o seu nome, para que a gente possa se conhecer, para que a gente possa conversar, tá certo? Coloca aqui para mim, por favor, nosso diretor aqui de TV, os polos que estão online, aqui na minha tela, por favor. Estou vendo aqui, o pessoal de Oeiras está aqui comigo, São José do Peixe, tem um polo também de Teresina. Então, Jatobá também está aqui, apareçam no nosso bate-papo, Landry Salles, manda aqui um hello. Né, gente, eu sempre digo como é muito importante que a gente se comunique, porque a disciplina projeto de vida, como eu passei todo o primeiro semestre falando, é uma disciplina pensada para vocês, é uma disciplina em que existia muito aquele estereótipo de que ela contribuiria para que vocês conseguissem escolher uma profissão. Mas a gente aprendeu aqui que a nossa disciplina projeto de vida, ela vai muito além de uma escolha profissional. Nós sabemos que a nossa disciplina, ela de fato é uma disciplina que faz a gente refletir sobre quem nós somos e também a sociedade que nós estamos vivendo. Nós analisamos aqui, por exemplo, os pilares da educação e a gente viu que é fundamental desenvolver aqui no ensino médio a capacidade de ter um pensamento crítico, de compreender questões relacionadas à política, à economia, às questões sociais, ambientais, culturais. E é para isso, né, que a disciplina projeto de vida, ela está aqui, né, para que a gente possa dialogar e discutir sobre esses conteúdos, né, que abarca também outras disciplinas. Então, na nossa aula de hoje, como a gente está fazendo aqui, é apenas uma introdução, a gente vai relembrar um pouco sobre o que a gente discutiu no nosso primeiro semestre, tá certo? Então, vocês que estão aqui no nosso bate-papo, vão aparecendo aqui os professores presenciais, eu sempre digo como é importante a participação de vocês, tá bom? Então, gente, na nossa aula de hoje, dia 1º de agosto, a gente vai discutir sobre essa ideia de quem é você, né, foram um dos pontos mais abordados no nosso primeiro semestre. A gente discutiu sobre autoconhecimento e que dentro do autoconhecimento engloba autoestima, autogestão, alta eficácia, o autocuidado. Então, é identificar as características que você possui que são positivas, ou outras que você precisa melhorar, que você identifica, que não te ajuda, né, tanto. A gente falou também sobre a ideia de identificar as nossas qualidades. De fato, o que é que eu consigo desenvolver bem? O que é que faz parte da minha personalidade? O que é que faz parte da minha história? O que é que faz parte de quem eu sou? Porque, afinal de contas, gente, você que tá aqui agora assistindo essa aula, você é a melhor pessoa pra poder responder quem é você, né, o que é que faz parte da tua história. Porque, a partir do momento que nós nascemos, a gente aprendeu aqui que nós somos seres sociais. Então, a partir do momento que nós nascemos, que nós fomos inseridos dentro dessa sociedade, a gente estava sempre dialogando, entrando em contato com outras pessoas. Desenvolvendo características ainda primárias, como o ato de caminhar, o ato de falar, de compreender quem são as pessoas ali que te protegem, que te alimentam, que cuidam de ti. E, depois, né, a gente aprende isso também lá na sociologia, sobre socialização. Então, por isso que a gente estudou muito aqui também a família. Porque nós aprendemos que a família é o nosso primeiro grupo social. É dentro da família que a gente aprende as primeiras regras sociais, né, aquela ideia do que que pode, o que que não pode ser feito dentro de um coletivo, dentro de uma sociedade. Depois, a gente tem um processo que é a socialização secundária, que é aquela em que a criança é inserida dentro de um ambiente escolar, em que ela vai ter o acesso ao conhecimento diferente. Ela vai identificar, vai aprender a conviver com outras pessoas adultas que não fazem parte da sua família. Vai conviver com outras crianças que ela também não havia, nem não tinha nenhum contato. E é claro que, sim, um primeiro momento é desconfortável, mas depois a gente vai se adaptando. Então, todos esses fatores vão formando a nossa educação, a nossa identidade. Então, por exemplo, a educação que a gente recebe da família e a educação que a gente recebe da escola. E todas as informações que a gente vai sendo impactado ao longo da nossa vida. Em relação ao país que a gente vive, a cultura que a gente está inserido, as informações que a gente tem da mídia, da televisão, do cinema, tudo isso da internet, né, tudo isso vai impactando a forma como a gente vive dentro dessa sociedade, também vai formando a tua própria identidade. É dessa forma, né? Então, gente, por isso que uma das primeiras coisas que a gente discutiu aqui, é que você precisa saber quem é você. O que faz parte da sua identidade. A gente diz assim, ah, então, o projeto de vida lá, quando começou a ser discutido sobre esse novo ensino médio, nós sabemos que outras escolas, inclusive aqui no Piauí, já possuíam essa disciplina projeto de vida há alguns anos anteriores. Então, a ideia aqui não é te fazer saber escolher a tua profissão, mas tu vai saber, né, porque a gente está fazendo aqui atividades que a gente está buscando se conhecer. Por isso que eu sempre perguntava a vocês. E aí, você já tentou responder essa pergunta sobre quem é você? O que faz parte da tua identidade? Muitas vezes quando a gente fala assim, ah, eu sou fulano, eu tenho idade de tal, eu nasci em tal lugar, claro, né, a gente, é uma forma da gente se apresentar ao mundo. É dizendo o nosso nome, deixa eu marcar aqui, é dizendo o nosso nome, a nossa idade, né, o lugar onde a gente nasceu, claro, isso é como se identificar. É uma forma de você se apresentar ali ao mundo, as pessoas que estão ao teu redor. Mas a gente também seria importante a gente pensar de uma forma mais profunda, né, considerando alguns, onde que você nasceu, mas quem é a sua família? Quem são as pessoas que estão ali diretamente com você? Ou também você saber identificar um momento marcante da tua vida, um objetivo que tu tenha aí para um futuro próximo, ou então características, né, básicas, né, como é a tua personalidade? De que forma que tu reage em determinadas situações? Será que tu te conhece a esse ponto? De tu dizer, ah, minha cor, meu filme, minha música, a minha disciplina favorita, isso também faz parte de quem a gente é. Tá certo, gente? Por mais que possa parecer muito pequeno, uma bobagem, mas não, também é quem a gente é. Então, o importante aqui, que eu sempre falei, o nosso semestre inteiro, é que você pense, o importante é você pensar, refletir sobre quem você é, né, como é você hoje, como você gostaria de ser no futuro. não para a gente ficar criando toda aquela ansiedade, né, da gente ficar pensando, ah, então com 20 anos eu quero estar assim, com 30 eu quero estar de outro jeito, não, mas na ideia de que você consiga identificar de fato o que é importante para você, porque como eu falei aqui no slide anterior, você é a pessoa que se conhece, tá certo? Eu posso, muito bem, eu estou vendo aqui a Nayara Santos, é isso, a Nayara está aqui no nosso bate-papo, e aí eu posso ter uma opinião, uma visão sobre a Nayara, mas é claro, gente, que ela é a pessoa que se conhece. É claro que ela vai ter uma forma, um pensamento crítico em relação a ela, muito melhor do que eu, não é isso? Por isso que a gente faz muito aqui esse exercício, da gente se conhecer, né, e aí lembre-se, nem sempre o que as outras pessoas sabem sobre você, é o que você realmente é, tá certo? Então, nem sempre o que as outras pessoas sabem sobre você, é o que você realmente é. Eu lembro até que a gente teve muitas aulas aqui, né, com essa discussão, na ideia de que, ah, então, muitas, eu perguntei, gente, vocês já deixaram de fazer alguma coisa, porque vocês estavam muito preocupados, estavam ali tensos com a opinião do outro, e eu lembro que vocês aqui, a maioria disseram que sim, que já haviam deixado de fazer alguma coisa, porque paralisou, preocupado com a opinião do outro, né? E aí a gente discutiu que a opinião do outro sempre vai existir, né, gente? Por isso que é muito importante que a gente consiga, de fato, se concentrar na gente, no que é importante para a gente, tá certo? E é justamente, esse é um exercício que a gente está sempre fazendo aqui, durante as nossas aulas de projeto de vida, tá? Então, por exemplo, o que faz parte de quem é você? Você conhece a sua história? E aí eu tenho aqui essa atividade, para que a gente possa exercitar. Olha, quantidade de perguntas que você pode fazer a si mesmo, para, com a finalidade de que você se conheça, que você consiga identificar o que é importante para você. Então, por exemplo, quem foram as pessoas que cuidaram de você na infância? Quem eram as pessoas que estavam ali, gente, próximas de vocês? A outra, qual o local de origem dessas pessoas? Por que é tão importante a gente saber o local de origem? Porque determina, de uma forma muito profunda, a nossa identidade. Aqui, por exemplo, nós nascemos na América do Sul, no Brasil, na região Nordeste, no Piauí, tudo isso foi definindo a nossa cultura e a nossa identidade também. A nossa identidade, ela tem uma relação muito direta com a cultura na qual nós estamos inseridos. Certo? Então, por isso que é muito importante a gente saber de onde que a gente vem. A gente identificar que a nossa identidade, ela também foi marcada pelo país que a gente nasceu, pelo idioma que a gente fala. Onde você nasceu e em que ano? Onde você cresceu? Quais são as lembranças que tu consegue identificar da tua infância? Do que você gostava de brincar na sua infância? O que você mais gostava de fazer? Como foi o início da tua adolescência? Algo que marcou esse período? O que está acontecendo nesse momento da sua vida? O que você gosta de fazer? Quem é a pessoa que mais inspira você atualmente? E por quê? Eu lembro que uma das primeiras aulas que a gente fez aqui no projeto de vida, foi sobre três histórias que a gente analisou. Lembra? Da Esperança Garcia, da primeira médica dos Estados Unidos. Esperança Garcia, que inclusive acho que foi há duas semanas atrás, foi aniversário dela. A gente comentou aqui, né? Como tem histórias de pessoas que acabam nos inspirando, que acabam nos motivando. A gente também discutiu, olha aqui, para que tu possa se conhecer, quais são os seus sonhos para o futuro? Como você se imagina no futuro? E aí vocês podem pensar, professora, mas isso, né? Está muito lá na frente e tal, não estou pensando muito nisso agora. E é claro, né gente? Quando a gente fala aqui do futuro, eu não quero que a gente fique criando nenhuma ansiedade, nem nada. Mas é justamente para que a gente consiga identificar quais são os nossos objetivos, né? Então, é mais para que a gente consiga fazer essa reflexão, para que a gente consiga ter uma noção do que a gente quer fazer. Então, cadê o pessoal aqui? Os polos que estão conectados, oeiras, São José do Peixe, Jatobá, Teresina, Apareçam aqui no nosso bate-papo. Eu sempre falo aqui da importância da participação de vocês, porque é dessa forma que a gente consegue dialogar. Então, se é uma disciplina que é pensada para vocês, é muito importante que vocês estejam aqui. Tá certo? São Félix do Piauí, que eu estou vendo aqui que acabou, já saiu. São José do Peixe, oeiras, apareçam aqui no nosso bate-papo. Cadê os professores, as professoras presenciais, o pessoal aí de Jatobá? Bom, gente, então, outro ponto que a gente discutiu aqui também no nosso primeiro semestre foi sobre o que é identidade. E a identidade, ela pode ser entendida como um conjunto de crenças que cada pessoa tem sobre si mesma. Então, a identidade é o que você identifica sobre você. E aí, tem aquelas perguntas que nos ajudam a entender isso. Onde eu nasci, de onde eu venho, de que forma, qual foi a educação que eu recebi, qual é a cultura que eu estou inserida, quais são os valores que foram compartilhados comigo desde que eu era uma criança. Então, por isso que a gente fala que a identidade, ela é uma construção social. Porque ninguém nasce de um determinado jeito. Ninguém nasce já com a sua identidade definida. A gente vai construindo a nossa identidade no decorrer da nossa vida. A gente vai se conhecendo, identificando ali o que é importante para a gente, assimilando a cultura que a gente vive. Então, isso vai construindo quem nós somos. Então, uma criança nasce, ela não nasce já com a sua orientação sexual definida. Ela não nasce com o partido, as ideias políticas dela definidas. Ela não nasce com a comida dela favorita. Ela não nasce já sabendo quem é o pai, quem é a mãe. Então, é por isso que a gente diz que a nossa identidade, a gente vai construindo ela à medida que a gente vai vivendo dentro da sociedade. Nós somos seres sociais. Então, a gente vai se construindo, assimilando a nossa cultura e tentando entender quem nós somos, tá certo? Então, a identidade, ela tem aqui três aspectos que estão relacionados. Nós temos o autoconhecimento, em que as crenças desse nível são as características... O autoconceito, desculpa, são as nossas características boas ou ruins. O que é o autoconceito? É o que eu reflito sobre mim mesma. Então, eu posso identificar que eu tenho características positivas e que eu tenho características que também são negativas e que eu poderia estar melhorando isso, né? Então, é uma percepção que tu faz sobre tu mesma, sobre você mesmo. E para a gente conseguir fazer isso, aí a gente precisa parar para refletir, para fazer uma autoanálise, uma autocrítica, para tu conseguir observar o teu comportamento. Tá certo? E aí, gente, é claro, pode parecer que é uma tarefa até fácil. Ah, beleza. Eu vou identificar aqui o que eu preciso melhorar, mas nem sempre é uma tarefa fácil, né? Porque a gente tem um pouco essa tendência também de achar que, ah, eu não tenho defeito nenhum, então eu sou uma pessoa muito boa, sou de boas, eu trato todo mundo bem. Não, mas aí a gente precisa justamente, né, fazer essa autocrítica, realmente entender o teu comportamento. Certo? Então, a autoestima são as crenças de apreço e a estima que tu tem por ti mesmo. Então, a autoestima é quanto eu gosto de quem eu sou. Muitas vezes a gente acha que a autoestima, ela está relacionada apenas às características físicas, né? E aí entra muito aquela questão do padrão de beleza que existe dentro da sociedade que a gente vive. Então, se eu não estou dentro daquele padrão desejado, exigido de mim, aí eu fico com a minha autoestima lá embaixo. Porque, afinal de contas, eu não estou dentro do padrão que está sendo esperado, que se cria essa expectativa. E é claro que isso vai envolver com muitas questões, né? A gente vive dentro de uma sociedade que cada vez mais nós temos aí transtornos alimentares, tem anorexia, tem bulimia, a gente tem distorção de imagem. Nós temos, né, principalmente as mulheres que são impactadas por isso, nós temos mulheres que cada vez mais jovens se submetem a procedimentos estéticos, que muitos deles são muito invasores para o próprio corpo, né? São agressivos. Quantas notícias que a gente já não viu na televisão de mulheres que vão fazer um procedimento estético, muitas vezes em um local que não é apropriado, ou também é um local apropriado, e mesmo assim aquela cirurgia, ela dá errado por um erro médico, e aquela mulher acaba tendo sequelas para o resto da vida, quando não perde a própria vida aí numa cama, numa mesa de cirurgia, né? Então, isso aí são todas as consequências que foram sendo criadas nessa ideia de que a gente precisa entrar dentro de um padrão, para que a gente consiga se sentir bonita, para que a gente consiga se sentir aceita pelo olhar do outro, né? E isso aí gera muito transtornos psicológicos também. Então, a autoestima, eu quero que a gente entenda que ela não está relacionada apenas com as nossas características físicas, de que forma que o meu corpo deveria ser, né? Já que a gente está vivendo nessa sociedade que nós temos os nossos corpos julgados o tempo inteiro, principalmente na internet, né? Então, que a gente possa pensar na autoestima com as características que a gente gosta da gente, né? O que que eu gosto em mim, o que que eu identifico que, olha, beleza, isso aqui eu gosto em mim, do meu comportamento, da minha personalidade, da forma como eu convivo com o outro, do meu corpo, do meu cabelo, do meu rosto. E é isso, gente. Pensar também o nosso corpo, como a gente, né? Lembra, eu trouxe muito esse conteúdo para a gente discutir. Vocês participaram muito aqui comigo nessas discussões, para a gente poder compreender, né? Que a internet, ela cada vez tem feito mais parte das nossas vidas. E a gente vê todos os dias, né? Comentários em relação ao corpo das mulheres na internet, como a gente discutiu aqui, muitas vezes, e que a gente precisa justamente, né? Pensar e identificar aquilo que a gente gosta na gente. E é isso justamente que é que vai ser importante, né? Porque muitas vezes a opinião do outro acaba impactando de uma forma muito negativa a nossa autoestima. Então, o que a gente compossa, né? É uma atividade também diária, alimentar esse amor próprio. Certo? Bom, o outro ponto é a alta eficácia. Que é as crenças, né? Que indica o reconhecimento e o grau de confiança nas suas habilidades individuais. Quais são os meus interesses? Quais são os meus potenciais? Quais são também as minhas limitações, né? Claro, todo mundo aqui, a gente tem potenciais e também nós temos limitações. Nós temos limites, né? Então, é muito importante que a gente também consiga identificar isso. De que forma que isso está presente aqui na nossa vida, tá certo? Então, isso aqui é para a gente refletir esses três pontos. Autoconceito, autoestima, auto eficácia. Que está dentro desse conceito maior de identidade. Beleza, Oeiras? Cadê a professora presencial aí de Oeiras? Apareçam aqui no nosso bate-papo. Eu vou deixar aqui essa atividade. Vou esperar aqui, Oeiras, falar aqui com a gente. Vou deixar aqui na tela três minutinhos para que o pessoal de Oeiras possa ler aqui a nossa atividade e colocar a resposta aqui no nosso bate-papo, tá certo? Então, três minutos na tela, por favor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olá, voltamos Olá pessoal, estamos aqui de volta Então, eu coloquei aqui duas questões para que a gente conseguisse fazer essa reflexão, essa discussão sobre o que a gente falou nosso primeiro semestre inteiro, né? A gente discutiu muito essa ideia da identidade, do autoconhecimento Então, olha aqui na primeira pergunta que eu coloquei Na opinião de vocês em que medida a imagem que os outros têm de nós influencia o quanto gostamos de nós mesmos? Como essa influência como essa influência afeta a nossa autoestima? Tá vendo? Aquilo que eu falei, né? Lembra no nosso primeiro semestre a gente falou sobre isso aqui, né? De que forma que a opinião do outro acaba nos influenciando E muitas vezes nos influencia de uma forma negativa E aí por isso que é muito importante também a gente saber fazer esse pensamento crítico do que é importante para mim Quais são O que faz parte da minha identidade Das coisas, dos valores que eu acredito Quando a gente tem uma opinião própria a gente também desenvolve a nossa autonomia, né? A confiança que a gente tem em nós mesmos A nossa capacidade de saber fazer tomar decisões E ter também a consciência que toda decisão acaba, sim Acarretando, né? Consequências Que podem ser positivas ou negativas E aqui é interessante a gente poder refletir Que a gente Muitas vezes a gente pode se anular pela opinião que o outro tem da gente, né? Por isso que é muito importante a gente identificar de fato O que é que é importante Tá bom? O que é que faz parte da nossa identidade A segunda pergunta era Qual é a importância do entendimento da nossa identidade para a construção de um projeto de vida Gente, como é que eu vou pensar em um projeto de vida como na ideia de que Ah, beleza Então, eu nasci onde? Quem sou eu? O que é que faz parte da minha identidade? Se eu não me conheço Por isso que uma das primeiras questões que a gente discutiu aqui foi sobre autoconhecimento O que eu identifico sobre mim O que é importante para mim Não tem como eu tomar qualquer decisão da minha vida se eu não parar para refletir sobre quem eu sou Tá certo? Por isso que identidade autoconhecimento é um dos conteúdos que a gente mais falou no primeiro semestre A gente vai falar agora no segundo semestre também Porque é um assunto que a gente vai falar ainda muito depois Justamente porque é a base do projeto de vida Então, a ideia desses exercícios é a gente se conhecer melhor Eu, Kelly, sou a melhor pessoa para falar sobre mim mesma Porque eu passo mais tempo comigo do que com qualquer outra pessoa A nossa identidade é a nossa consciência ali o tempo inteiro eu estou me comunicando comigo mesma Então, olha aqui o autoconhecimento é o processo que também foi o que a gente discutiu bastante é um processo de pensar sobre si sobre suas forças sobre quem é você sobre aquilo que você acredita ou sobre aquilo que você acha que não que você não concorda A autoconfiança e a autodeterminação como caminho da capacidade de você ter sua própria organização Bom, gente, vocês estão aqui na primeira série do ensino médio já no segundo semestre Nós tivemos aqui uma aula sobre autogestão e eu lembro de vocês falando Olha, professora a gente entra na sala eu estudo à tarde então, de manhã eu acordo num determinado horário eu tomo café eu faço alguma atividade ali dentro da minha casa ou eu assisto ou eu vou estudar alguns não não faziam isso então isso aqui é pra gente poder perceber que a gente tem uma capacidade de se autodisciplinar certo? Então, por exemplo que a ideia da autodisciplina eu quero eu sei que eu tenho aqui meu trabalho começa às 14 horas beleza então eu tenho que me organizar para as 14 horas eu estar lá dentro do meu ambiente de trabalho não é isso? Da mesma forma que vocês que aqui é uma autodisciplina tu se organizar para as 13 horas aqui que é o horário que começa a aula da tarde você esteja aqui né? Também participando da aula é uma questão de um compromisso contigo mesmo do mesmo jeito que as professoras presenciais os professores presenciais estão aí né? às 13 horas da tarde então uma questão de compromisso de autodisciplina é aquela ideia de que a gente não precisa ficar estar esperando a mãe a madrinha o ti seja lá quem for dizendo e aí fulano bora a aula vai começar tu tem que ir lá assistir ou a pessoa e colocar teu prato na tua boca colocar comida no prato colocar comida na boca não né? porque aí a gente quando a gente é um bebê agora vocês já estão no ensino médio vocês têm essa capacidade também de se organizar de organizar o seu tempo de ter uma disciplina com as coisas que são importantes pra você como é o caso da educação de você estar aqui assistindo aula né? então essa é a ideia né? de você se autodisciplinar você identificar o compromisso que você tem com você mesmo então a capacidade para analisar julgar e tomar decisões baseadas em valores considerados universais qual o valor que é considerado universal? a ética a ética ela é um valor universal né? a gente pode entender que aqui em Teresina no Brasil na América e lá na Ásia em qualquer lugar do mundo é proibido tu chegar a matar ou roubar uma pessoa pronto todo mundo aqui eu vou partir do pressuposto que todo mundo entenda que matar uma pessoa é algo errado é algo que não deve ser feito aí é uma questão de ética é um valor universal está presente em qualquer tipo de cultura agora a gente quando a gente fala de moral de valores morais aí cada um tem o seu o que eu posso considerar ser algo correto você que está aqui assistindo essa aula agora você pode achar que não que é errado né? então os assuntos polêmicos né? a gente já falou aqui sobre alguns lembra? a gente falou aqui sobre a eutanásia então eu posso achar ok ocorrer a eutanásia uma pessoa ela decidir né? é dentro é dentro digamos que se a gente tivesse uma lei né? porque aqui no Brasil é considerado homicídio lembra que a gente discutiu sobre isso e aí eu posso considerar beleza né? então tem países aqui na na Colômbia eu acho que é permitido na Bélgica na Suíça então posso acreditar que ok a pessoa ela quer fazer um processo de eutanásia beleza é uma decisão dela e aí tu pode considerar que não que isso aí é errado aí são valores morais né? a gente precisa entender isso né? e os valores morais é o que? são os valores que eu absorvo em relação a educação que eu recebi da minha família ou se eu participo se eu tiver alguma educação religiosa aquilo ali também vai impactar nos meus valores morais então é basicamente aquela ideia do que a gente acredita são as nossas crenças o que a gente julga ser certo ou errado e todo mundo tem a capacidade de fazer isso porque nós somos seres racionais a gente consegue fazer essa crítica né? ter essa consciência do que seria certo e do que seria errado né? então é uma questão também individual desde que eu não esteja agredindo ou então invalidando ou ultrapassando o limite do direito da liberdade do outro tá certo? então a ideia aqui é que a gente também esteja no ensino médio pra que a gente consiga ter uma capacidade de ter um comportamento ético um comportamento em que eu respeite o outro em que eu consiga respeitar né? e aqui no Brasil por exemplo no mundo que a gente vive tem muitas questões né? que a gente pode falar aqui em relação a questão da identidade de gênero as questões raciais orientação sexual a gente pessoas com alguma deficiência em que muitas essas pessoas muitas vezes elas têm os seus direitos negados invalidados né? então de que forma que eu posso ser ética é justamente respeitando o outro respeitando a identidade do outro respeitando a história de vida a religião o posicionamento político do outro porque o que a gente mais vê né? infelizmente aqui no Brasil são casos né? que muitas vezes as pessoas acabam tirando a vida uma das outras por uma discussão por política né? e uma discussão por causa de futebol ou por uma questão religiosa então é claro que aí ninguém está tendo uma atitude ética porque eu não estou respeitando o direito do próximo né? de ser diferente de mim então o que é importante aqui é que a gente consiga buscar a nossa identidade gente compreender é ter conhecimento sobre as nossas próprias características definir as nossas afinidades porque tem aquilo que a gente gosta de fazer é lembra que a gente falou aqui tem uma galera que gosta de dançar gravar vídeo pro tiktok ah eu lembro que tinha uma galera que falou que gostava de editar vídeo né? que tinha feito um curso de informática ou então uma galera que gosta de cozinhar que gosta de praticar alguma atividade física que gosta de jogar um videogame então é isso né? são as nossas afinidades as pessoas com quem a gente convive sempre tem aquelas pessoas que a gente se identifica mais na escola por exemplo muitas vezes a gente tem ali o nosso grupo de amigos né? que são as pessoas que a gente se identifica geralmente são as pessoas que a gente tem mais traços em comum é e é claro né? é muito uma questão de que ah tô vendo aqui ó são félix do piauí que bom que vocês estão aqui teve uma hora que eu falei com vocês mas aí vocês desconectaram né? a gente o suporte vai responder aí tá certo são félix do piauí fala aí com a galera do suporte aqui eu acho que a nossa internet por enquanto ela tá normal vocês estão me ouvindo coloca aqui no nosso bate-papo se vocês estão me ouvindo se tá tudo certinho eu tô falando aqui agora com vocês então coloca aqui pra que a gente né? pra que eu consiga saber se tá tudo certo se vocês conseguem me ouvir se não o suporte aqui do canal educação vai dar um retorno aí pra vocês beleza? coloca aí no nosso bate-papo se vocês conseguem me ouvir bom aqui quando a gente consegue identificar características que fazem parte da nossa identidade é em relação às afinidades como eu tava falando é que sempre a gente tem um grupo de pessoas ali dentro da escola por exemplo a galera que assiste a aula junto que gosta tem mais afinidade compartilha de mais semelhanças e isso é naturalmente normal né gente? a gente vai criando afinidades quando a gente identifica uma pessoa que ela tem ali características comuns às vezes a gente gosta de ouvir o mesmo tipo de música a gente gosta de assistir o mesmo tipo de filme tem as mesmas ideias a mesma visão em relação ao mundo isso aí acaba nos aproximando né? também um ponto interessante em relação a nossa identidade é lidar com as nossas frustrações porque nem sempre a vida né? o que a gente pensa sobre a vida ela vai sair ali como a gente havia planejado na verdade na maioria das vezes não sai é mesmo como a gente planejou né? e é sobre isso gente a vida é assim mesmo tá certo? tudo normal né? beleza gente o nosso diretor de tv falou que tá tudo normal aqui na nossa conexão tá certo? São Félix do Piauí então cadê vocês? né? eu perguntei aqui se vocês estão me ouvindo comenta aqui no nosso bate-papo eu acho que eles já até saíram de novo acho que foi isso tá certo? bom outro ponto que a gente também discutiu aqui durante as nossas aulas foi sobre cultura e identidade né? na sociologia por exemplo que é uma ciência que a gente começa a estudar na primeira série do ensino médio a gente aprendeu aqui que a cultura é tudo aquilo que resulta da criação humana né? a sociologia a história são ciências que também estudam sobre a cultura e a gente entende que a cultura são as nossas ideias os nossos artefatos né? a própria lembra no período paleolítico que a gente lascava a pedra uma na outra isso aí também faz parte da nossa cultura é os artefatos os nossos costumes as leis as nossas crenças morais o conhecimento que a gente foi adquirindo a luta pela sobrevivência tudo que foi construído de feito através do convívio social é cultura né? então como eu falei a gente nasce aqui nasceu na América do Sul no Brasil na região Nordeste no Piauí aí na tua cidade tudo isso vai marcando a nossa cultura né? eu lembro que ano passado saiu uma teve um artigo científico bem interessante falando que até mesmo o nosso idioma vai definir a forma como é a nossa identidade né? a forma como eu penso a forma como eu aprendi a falar né? o meu fonema o que eu escuto como a gente aprende a juntar as sílabas até isso vai impactando a forma como eu vou conseguir me expressar com o outro isso também vai marcando a nossa identidade a nossa cultura é claro né gente? então seja uma sociedade simples ou seja uma sociedade complexa todas possuem uma forma de se expressar então a nossa cultura e a nossa identidade estão relacionados com a forma como eu me expresso a forma como eu penso a forma como eu ajo dentro da sociedade a forma o que eu sinto dentro do meio em que eu vivo tudo isso é impactada pela cultura não existe uma cultura superior ou inferior não existe uma cultura melhor ou pior todas as culturas elas são diferentes e elas são é a história de um povo né? a forma como a gente lutou pela nossa sobrevivência a forma como a gente vive dentro de um território são os nossos costumes as nossas crenças os nossos hábitos aqui na região nordeste do Brasil nós temos nove estados e aí a gente tem uma diversidade tão grande que mesmo a gente vivendo dentro da mesma região nós temos características diferentes né? então a gente não fala da mesma forma como o Ceará a Bahia Pernambuco Rio Grande do Norte Paraíba a gente mesmo dentro do próprio estado do Piauí né? existem outras cidades que a gente não tem o mesmo sotaque então por exemplo quem nasceu na cidade de Teresina tem um sotaque no sul do Piauí que muitas vezes é mais próximo da Bahia mais próximo de Pernambuco a galera também tem um outro sotaque né? então para vocês verem como a gente tem uma diversidade cultural muito grande dentro do próprio estado que a gente vive tá certo? então a cultura gente ela é transmitida de uma geração a outra então eu recebi uma geração né? das pessoas uma cultura das pessoas que me criaram que me educaram que me socializaram e essas pessoas os meus pais também receberam uma cultura que vinha do pai dos pais deles e assim ó a gente vai essa é a ideia da cultura né? ela vai passando de geração em geração por isso que é tão importante que a gente fale aqui de valores em relação ao respeito ao outro né? porque se eu sou uma criança eu sou ensinada que tá tudo bem desrespeitar o outro aí eu vou aprender que ok né? eu ofendei eu é e aí eu vou passando isso para as outras pessoas da minha geração então é muito importante que a gente tenha né? pelo menos conserve aí uma ideia de uma educação ética com empatia também que a gente consiga respeitar as pessoas que estão ao nosso redor né? e aí dentro da cultura da identidade tem a identidade cultural que é um conceito né? das áreas de sociologia antropologia história também que indica a cultura em que o indivíduo está inserido né? então a gente compartilha algumas questões a gente compartilha aqui o idioma mas a gente também compartilha alguns hábitos alguns costumes né? dentro do Piauí por exemplo nós compartilhamos aqui as gírias a gente compartilha as lendas a gente compartilha a forma de se expressar os artefatos culturais o pessoal de São José do Peixe apareceu olá boa tarde São José do Peixe vocês conseguiram entrar agora foi isso professora presencial professor quem que está aí coloca aí no nosso bate-papo eu sempre peço né? para vocês irem se identificando porque assim fica bem melhor da gente conseguir se comunicar tá bom? então gente olha eu estou falando aqui já sobre identidade cultural em que a nossa história o local que a gente nasceu a nossa raça a nossa etnia o idioma a crença religiosa ou não né? tudo isso vai moldando a nossa identidade vai identificando vai marcando de fato quem nós somos né? e é claro que existem muitos elementos simbólicos que vão marcando a nossa identidade né? então por exemplo isso aí são os estereótipos a gente tem muito estereótipo então de que todo brasileiro ou brasileira por exemplo é a pessoa que sabe sambar né? é até engraçado tem uns vídeos aí no youtube que é gringo né? as pessoas que são gringas né? reagindo a alguma música algo no Brasil alguma comida brasileira ou então tem alguns vídeos no youtube que a galera pergunta pra uma pessoa aleatória em um determinado país ah o que que você sabe sobre o Brasil e aí a galera fala né? ah eu sei que lá no Brasil tem futebol no Brasil tem o samba tem a caipirinha tem as favelas né? que são pelo incrível que pareça são famosas né? fora do país e aí isso aí é todo um estereótipo né? porque o brasileiro a brasileira são nós não a gente não vai se definir ou se restringir a esse estereótipo que foi né? que foi ficando no imaginário social né? porque a gente pode muito bem ah eu não sou brasileira mas não sei dançar sou brasileira mas ah não gosto do carnaval é difícil né? mas deve ter alguém né? então então ah no Brasil a gente só escuta o samba né? que ainda tem muito aquele estereótipo a bossa nova né? e não a gente tem muitas manifestações artísticas musicais então a gente tem uma diversidade cultural que é muito grande e que muitas vezes ficam muito presas aí a esse imaginário né? bem estereotipado do que seria uma identidade brasileira da mesma forma que a gente também tem muito isso aqui quando a gente pensa em uma pessoa chinesa ah então o chinês está aqui né? comendo um cachorrinho então ah eu penso na Tailândia a galera na Tailândia toma café escorpião e grilo né? e não necessariamente né gente? são apenas características ali da cultura daquele povo é da mesma forma que uma pessoa francesa será que ela anda sempre com a baguete e o pão debaixo do braço e é pintora todo mundo pinta na França? não né gente? então são justamente aí os estereótipos né? então que também está relacionado a nossa identidade cultural não tem como a gente pensar discutir identidade sem a gente lembrar do traço que é a identidade cultural e sempre quando eu vou discutir com vocês aqui né? nós discutimos sobre cultura e sobre identidade a gente tem que relacioná-las porque como nós temos muitos estudos antropológicos sociológicos que se por exemplo eu que a Eury tivesse nascido lá no continente asiático eu teria um pensamento completamente diferente do que eu tenho hoje né? eu poderia até compartilhar ali algumas opiniões que eu compartilho vivendo aqui hoje no Brasil mas eu teria uma identidade muito diferente porque é a questão de onde você nasce a cultura que você está inserida a partir do momento que você nasceu dentro dessa sociedade então é fundamental que a gente entenda isso gente a cultura é algo fundamental é a base de quem nós somos certo? e é muito importante a gente pensar isso ainda mais dentro do Brasil a gente tem uma extensão territorial de fato né? uma grande extensão territorial nós temos diferentes origens da população e é por isso que a gente tem uma diversidade cultural tão grande o povo brasileiro é um povo multiétnico né? porque nós temos aí todo o impacto da colonização da exploração do nosso território nós temos também uma cultura uma herança cultural indígena muito grande isso é algo que deve ser respeitado valorizado porque muitas vezes a gente acaba esquecendo também da nossa cultura indígena que de fato é uma base também tá bom? bom gente então eu vou encerrar aqui com vocês nós estamos chegando ao final da nossa aula olha eu vou deixar essa atividade aqui eu quero né? cadê o pessoal? São Félix do Piauí voltou e saiu São José do Peixe que tá aqui eu espero que vocês tenham gostado da aula que vocês tenham conseguido entender a nossa aula de hoje ela foi uma revisão de alguns pontos que a gente discutiu no primeiro semestre como autoconhecimento identidade cultura e a gente vai né? essa semana aqui a gente vai revisar esses conteúdos e na próxima semana a gente vai iniciar conteúdo novo tá bom? então foi um prazer estar aqui com vocês sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao segundo semestre aqui no canal Educação eu sou a professora Keori Campelo beijos e até mais